Se tornar um influenciador no Instagram é o sonho de muita gente. Mas, seja gerenciando o perfil de uma marca ou produzindo conteúdo próprio, aumentar o engajamento das pessoas é fundamental para o número de visualizações e interações. Por isso, não é sobre quem tem mais seguidores, mas sim sobre quem consegue usar da melhor forma possível aqueles que já tem. Quer saber como se tornar um grande influenciador? O TechTool te ajuda! Recurso diverso e interessante? A caixa de perguntas é uma forma divertida de interagir com os seguidores. Ela pode ser usada tanto como uma maneira de conhecer melhor as pessoas, fazendo perguntas mais específicas sobre a vida ou carreira de alguém, ou também como uma forma de acompanhar alguma brincadeira ou trend em alta na rede. Você sabia que responder as perguntas em vídeo dá mais engajamento? Isso porque as pessoas se sentem mais valorizadas quando o criador de conteúdo tira um minutinho do dia para conversar com elas. Experimenta só! Compartilhar publicações de outros perfis pode ser uma boa opção para aumentar o engajamento no Instagram. Os seguidores tendem a se sentir mais conectados com perfis que têm preferências, posicionamentos e opiniões declaradas. Além disso, os seguidores do outro perfil podem se identificar com você também. É uma boa aposta! Recomendar produtos nos stories também aumenta a interação com os seguidores. Indicar filmes, séries, aplicativos, produtos de beleza é uma forma de mostrar seus gostos e estimular as pessoas a falarem os seus. Uma outra sugestão é adicionar os stories no destaque, para ficar sempre à vista de todos. Participar de ações no Instagram significa aproveitar figurinhas de datas comemorativas para divulgar o próprio perfil. Quem participa desses eventos aparece para toda a comunidade do Instagram. O ano do boi, por exemplo, foi uma ação que fez o perfil dos participantes bombar na rede. Um post criativo e divertido retém a atenção das pessoas por mais tempo, aguça a curiosidade e gera empatia. Invista em um layout atrativo no Canva Stories e deixe a imaginação voar longe. Lá, você pode personalizar imagens e vídeos com ferramentas diversas e intuitivas. Até quem não é mestre em Photoshop pode produzir conteúdo de alta qualidade. Ser influenciador no Instagram não é tão fácil quanto parece ser verdade. Mas, siga esses macetes para conseguir um público que se importa de verdade com o seu conteúdo. E também continue acompanhando o Tech Tudo para saber tudo sobre o Instagram.